Gente, o StumbleGuys só nos dá a revelação assim ó, hoje mesmo acabei de receber o próximo passo do StumbleGuys e a gente vai tá vendo junto o que que vai acontecer. Será que tem um emote especial novo? Será que vai ter emote especial no máximo pra todo mundo de graça? Vamos tá vendo tudo isso aqui. Deixa o like e se inscreve, beleza? Ah, e hoje mais cedo eu postei esse vídeo aqui e eles revelaram a terceira imagem, tá? Eu vou até colocar ela aqui no vídeo, pra quem viu o vídeo de mais cedo sabe do que eu tô falando. E se você não sabe, eu vou deixar no comentário e na descrição o vídeo que eu fiz mais cedo e vocês vão entender tudo. E essa daqui é a terceira imagem, hein? Ó, fica ligado. Olha o início do passe, gente. Olha só, pelo que parece, a gente já tem um emote aqui de erupção, logo de início. Depois a gente tem essa chave, mano, que parece que eles mudaram de cor a chave, rapaziada. Que esquisito, mano. Olha só como é que ficou a chavinha ali agora, ó, de evoluir os emotes, mano. Ficou toda dourada, amarela, tá vendo lá? E parece muito com ficha. E é, falando nisso, parece que não tem mais ficha nesse passe. E eu, hein, galera? O que que tá acontecendo, mano? Também temos aqui essas fichas pra poder jogar na temporada lá do Stumbleguys, nos torneios. Temos mais dessas chavinhas aqui. Uma caixa padrão, né? Que dá skinzinhas no Stumbleguys. E 2.500 daquelas fichas de evoluir emotes. Gente, o Stumbleguys, depois que lançou essa atualização, eu tô esperando uma coisa interessante no final desse passe, mano. E tá aqui, galera. O vídeo foi mandado pra todos nós aqui, pra gente poder dar uma olhada. Tá vendo? E no final, no primeiro nível ali, né, a gente já vê que tem, galera, essa skin ali, ó, da surfista, não sei, olha lá. Olha só, essa daqui, ó, Flow Flat, mano. Olha só, ela vai tá quando, assim, logo de início no passe, mano. Logo de início você vai tá assim, entendeu? Muito da hora. Mas calma, vocês conhecem como é que eu sou, né, rapaziada? Eu gosto de fazer uns desafios assim nos vídeos. Se eu concluir o desafio agora, a gente vai continuar a ver esse passe, a próxima página. A cada página é um desafio, tá valendo? Se vocês gostam aí desses desafios, dos vídeos aqui no canal, deixa o like e se inscreve. Primeiro desafio é não encostar no rosa, mano, que vai ser um trem complicado. Olha só o mapa que eu fui parar pra poder fazer esse desafio desse, ó. Beleza! Até agora eu não encostei em rosa nenhuma. Nossa, mas tem as rosas bolinhas ali, rapaziada. Ai, eu tô com muito medo. Bora que bora. Eu acho que vou ativar o emoji bola aqui pra gente poder passar, hein. Tá valendo, hein? Ok? Passei. Passei. Boa! Vem aqui, vem com nós! Rapaziada, aquela ali foi por pouco, mano. Foi por pouco mesmo, ó. Agora eu vou tentar chegar do outro lado aqui o negócio que foi bom de bola. Mano, esse bom de bola é maravilha! Boa, rapaziada! Consegui passar aqui agora no primeiro desafio e a próxima página tá liberada pra gente poder ver. Confia em mim! Confia em mim que não vai ver essas páginas tudo hoje no Istanbul Guy do novo passe que vai chegar ainda, hein. Vamos lá, parte 2 agora da segunda página, né? Agora a gente tem um estranho interessante aqui, olha só. Até agora eu não vi emote nenhum, mas eu tô vendo bastante daquelas moedinhas ali, ó. Vamos ver. Tem aqui esse emoji, né? Emoji comum de um peixe sendo fisgado. Depois, 2.500 daquelas fichas de evoluir emote, top das galáxias. Um ticket aqui de torneio, 50 gemas, mil daquelas fichas, olha só que da hora. Pra poder evoluir emote também. Tem muito estranho. Ué, agora que eu tô vendo isso daqui, rapaziada. Hum, olha só, mil dessas fichas totalmente free. Quem tiver o passe free pra jogar, mano. É, só precisa ganhar aquelas estrelinhas lá e pronto. É, temos aqui as caixas aqui e também... É uma caixa dourada, né, agora, né? E também um emoji aqui dos peixes, mano. Olha lá, uma pegada, quer dizer, isso aqui é pegada. Isso daqui é pegada, rapaziada. Aquilo ali no final é pegada. Pera aí, agora eu fiquei curioso pra ver. É pegada ou é emoji? Calma, que eu esqueci. Ah, é pegada lá. Pegada do Mr. Istanbul, cheia de coisa de lixo assim, olha lá. Latinha, é, 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 maçã mordida. Tá vendo? É uma nova pegada pra você que quer jogar desta forma. Muito legal essa página, mas até agora eu não vi nada de interessante. Uhul! Bora que bora. Segundo desafio agora é não pegar essas pizzas aí da tartaruga ninja, não. Ah, meu filho, pra mim tá tranquilo. Eu, assim, eu gosto muito de hambúrguer, eu gosto muito de pizza. Mas aqui no Istanbul Guys, no jogo, galera, eu não tenho... Eu não tenho nada disso, entendeu? Eu não vou atrás da pizza, eu não vou não. Pra mim é tranquilo lá, se dá demais. Olha lá. Chegamos aqui, veio pro outro lado. Olha só, vou fazer até bulitia aqui, ó. Vamos pegar, fazer uma bulitia top das galáxias aqui, ó. Peguei aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó. GG, meu amigo. Ai, pega essa bulitia. Ai, galera, aquela bulitia ficou top das galáxias, hein. Deixa eu ver se é que eu consigo fazer também, ó. Beleza? Ó, ó. Pega, meu filho. Bulitia com o emoji bola é muito da hora, né, rapaziada? Nossa, esse emoji bola é top das galáxias pra poder fazer bulitia, mano. Olha lá. Olha isso, olha isso. Beleza, passamos aqui então. Até agora tá tranquilo, rapaziada. Vocês sabem que vocês podem confiar, né? Vocês podem confiar que aqui a gente passa sem pegar pizza, sem nada. Eu não peguei não, né, galera? Eu acho que eu não peguei não, né, mano? Eu não peguei não, né, mano? Eu acho que eu não peguei não. Eu tô com dúvida daquela última ali, ó. Eu fiz a burla, eu até me esqueci se eu tinha pegado ou não. Tomara que não. Tomara que eu não peguei. Vamos passar esse trem rápido. E bora ver a outra parte do passe. Parte 2 do passe tá aí, rapaziada. Vamos ver. Ó, parte 3 quer dizer, né? Agora é a terceira parte. Não é isso? É isso mesmo. Olha só. Vamos lá. Calma. Eu acho que é base... Não é básico, não, né? Uma chave, né? Ficha, mano. Olha a ficha aí, ó. Eu achei que a ficha não ia ter nesse passe. Mas tem. Olha aí, rapaziada. Depois vem 50 gemas, né? Olha lá. Mais ficha aqui do Mr. Stumble pra poder evoluir emoji. Até agora eu não vi emote nesse trem. Até agora eu não vi emote Stumble Guys. Será que vamos ter emote grátis nesse passe, galera? Pode acontecer. Pode acontecer, rapaziada. Eu não sei. Vocês vão ter que ficar comigo até o final pra não ver esse trem aí, hein? Olha lá. Tem mais ali. E no final, quem tiver com passe premium, mano, vai ganhar 5 mil desses tokens aí pra evoluir emote. É muito toque de evoluir emote, rapaziada. É muito mesmo. Vamos lá. O próximo desafio parece simples, mas não é. A gente vai ter que tirar uma skin especial, rapaziada. É, meu filho. Uma skin especial. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar fazer de alguma forma. Ó, peguei gema. Aqui não vai sair, né, rapaziada? Aqui na roda, meu filho. Eu ainda? Eu... Ih, aí que os trem não saem mesmo. Eu vou pegar aqui no máximo, tá? Vou saindo, ó. Pra ver se sai uma especial. Vai ter que ser assim, rapaziada. Eu não posso... Eu não... Vai ter que ser dessa forma. Até eu achar uma especial. Aí a gente vai ficar livre pra poder ver a próxima página do passe. Bora ver aqui, então. Opa, 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 opa. Dynamitron. Ah, meu filho. Nossa, a gente ganhou fácil essa, hein? Ai, ai, eu... Não. Se eu girar mais uma aqui, sai outra. Quer ver? Peraí, calma. Não, não. Ainda não. Calma aí. Não. Aí, ó. Assim, ó. Não, não, meu filho. Ainda não. Aí não... Vai sair, ó. Não sai, não, galera. Aquilo ali foi sorte mesmo. Vamos lá, então. Vamos ver a próxima página do passe. Vamos lá. Será que tem segredo na próxima página? Vamos ver, vamos ver. Ó, ó. Ia, 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 rapaz. Mic Drop. Olha, já tem uma animação interessante. Depois aqui, ó. Mais um negócio desse negócio do Mr. Stumble de evolução. Tem muito desse trem. Nossa, Stumble Guys. Ah, o Mic Drop é free, hein, galera? Ó, interessante. Temos negócio aqui da temporada. Ficha. Mais ficha de evoluir emote. E também caixa douradona. E 100 dessas gemas aqui, rapaziada. No final dessa página, tá? Gente, tem sete páginas. É muita coisa. Eu vou fazer o seguinte. O próximo desafio que eu vou fazer aqui vai valer duas páginas. Se eu concluir, a gente vai ver duas páginas seguidas. Todo mundo me apoiando aí pra eu conseguir o próximo desafio, hein? Agora eu quero ver quem tá apoiando de verdade aí. Uhul! Fala aí, galera. Grita aí pra quem tá me apoiando aí. Porque tem que ser assim, galera. Tem que ser na força, no grito, pra gente poder ganhar nessa partida aqui. É que vocês já sabem, né? Como é que é a habilidade do pai aqui, rapaziada. Não é uma das melhores, né? Mas vai dar certo, rapaziada. Quando é pra ganhar desafio... Meu filho, aqui nós vira... Nós vira o quê? Nós vira o quê? Nós vira pro play, entendeu? Nós vira pro play do mais pro play de todos, entendeu? Pelo menos a gente tenta, né? Olha lá. Passamos aqui. Beleza. Subimos aqui. Opa! Nossa, achei que eu nem consegui qualificar. Mas conseguimos passar aqui. E o próximo mapa... É, o mapa é o mapa da Cobritia, né? Gente, sério. Esse passe, até agora, não me surpreendeu, tá? Entre aspas. Porque me surpreendeu porque vai ter muito desses trens de evoluir emote. Eu achei que ia vir pouco, mas não. Tá vindo muito. Só que uma coisa que me surpreendeu de verdade mesmo... Que vai me surpreender, né? Não é que me surpreendeu ainda. É uma coisa que vai me surpreender. Se vir um emote totalmente free no final. Porque, galera, agora faz sentido ter um emote totalmente free no final pra todo mundo, tá? Não é só pra quem tem prêmio, não. Por quê? Agora tem esse negócio de evoluir, rapaziada. É, meu filho. Agora o Stambogás poderia dar só pra galera testar, experimentar, né? Um emote no máximo. Ia ser muito legal isso. Isso, pra poder falar a verdade, é um pedido, tá, Stambogás? É um pedido. Se isso não acontecer aqui nesse vídeo, mas é um pedido pra que o Stambogás pense em fazer um trem assim. Dá um emotezinho de free aí, ó. De novo pra todo mundo lá. É facilzinho, não precisa nem fazer desafio. É só pegar ele e evoluir. Podia ser legal, ia ser da hora. Vamos lá! Estamos com os maiores pro players nesse final. Nossa, por um mapa difícil ainda. Só pra complicar, rapaziada. Gente, todo mundo torcendo aí, mano. Seja quem ganhar, ganhou, entendeu? É, porque vai ser mais ou menos isso aí mesmo, né? Seja quem ganhar, ganhou. Olha lá, vamos lá. Gente, eu sou muito medroso, mano. Eu sou muito medroso. Olha lá, a galera com emote de soco. Eu vou ir de F! Galera, vocês me perdoam, mano. Vocês me perdoam se eu perder aqui. Vocês me perdoam, mano. Vocês me perdoam. Ai, ai, ai. Vamos que bora, meu amigo. Vamos que bora. Vai ter que ser no desafio, na força bruta. Olha, Mr. Stumble. Batalha de Mr. Stumble, rapaziada. Batalha de Mr. Stumble. Cadê o Mr. Stumble, rapaziada? Vamos atrás dele lá, rapaziada. Agora, agora a batalha está aqui, ó. Mr. Stumble contra Mr. Stumble Reverso. Olha o reizinho aqui, ó. Mr. Stumble. Nossa, gente. Eu nem com o emote de soco para estar aqui, né? O que eu peguei? Peguei o emote de quê? Peguei o emote da colherzinha de madeira. Ai. Não é possível, rapaziada. Tinha que ter pegado o emote de soco. Beleza? Nossa, os carinha estão muito apelão, mano. Os carinha estão muito apelão, rapaziada. Com esses emotes. Vou ter que subir aqui. Vou ter que vir para o outro lado. Ninguém esperava por essa, hein, que eu ia vir para cá, ó. Ok. Bora que bora. Ganhei! Gente, 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 gente. Ganhei na habilidade pura. Tá bom, tá bom. Eu acho que foi por muito que vocês torcerem para mim, né? Obrigado todo mundo que deixou o like, se inscreveu. Torceu aí para eu ganhar. Vamos lá ver as duas páginas, mano. Bora que bora. Vamos lá. Quinta página. Agora vou deixar rolar aqui, ó. Olha lá. Pegada de Firefly, né? Token. É, mais negócio de torneio ali. Mais token para evoluir emote. Eita, pegada aí, ó, dos vulcão, hein? Opa, ó. Pegada de vulcão, rapaziada. Quem estava torcendo para ter pegada de vulcão? Agora tem. Vocês podem utilizar para lá. Para jogar Lava Rush, Lava Land, Lava Lava, entendeu? Pode jogar tudo agora. Vamos lá. Próxima página. E a próxima página é a página 6. A penúltima, hein, rapaziada? Vamos ter a última ainda que pode... É o segredo. A última que vai estar o segredo, hein? Mas bora lá, ó. Primeira coisa que eu já vi. Uma skin free. Uma skin free para o desvagador, mano. Aí, ó. Fisher Mantle. É, para você que agora quer pescar os peixes no Estambulgar, agora tem uma skin para você. Olha só. Uma skin com vara de pesca já. Já vem com vara de pesca incluída. Top demais, mano. E tem mesmo a vara de pesca ali, ó. É, tem aqui o token de evoluir emote. Mais prêmio aqui do passe aqui, não sei o quê. Mais token para evoluir. Galera, tem que vir um emotezinho free, mano. Tem que vir um emotezinho free no final desse negócio. Eu não sei, rapaziada. Eu não sei. Eu não sei. Talvez eu possa estar falando demais. Mas ia ser muito legal se o Estambulgar fizesse isso. Mas bora lá. Uma caixa dourada e a skinzinha aí, ó. Óbvio, né, galera? Skinzinha premium. Para quem não passe premium, que vai ser a skin Rider. É uma skin top, né? Vou até usar ela aqui, tá? Para a gente poder fazer o último desafio e ver a página 7. Beleza? Bora fazer o último desafio, que o último desafio está mais difícil ainda. Ó, já vou vir equipar aqui a skinzinha. Ô, pessoal. Eu concordo com essa skinzinha mais top das galáxias que o Estambulgar lançou. Aí, tá? Mano, eu estou com aquelas moedas douradas, né? Uxa, olha as moedinhas estão douradas, rapaziada. Olha lá. Chave de habilidade. Que que é isso, mano? Essa aí eu não esperava. A minha também está atualizada, ó. Estou quase com o passe aqui, ó. Será que esse aqui é o passe? Não, né? Ah, não é não. Dungeons & Dragons ainda. Ó, olha lá. Olha essa skinzinha top. Vamos lá para o último desafio. Não está fácil, tá? Todo mundo está sabendo que minha jogabilidade está enferrujada. Não porque tem muito tempo que eu jogo, não. Não, não jogo, né? Tem muito tempo que eu jogo. O problema é que sempre foi enferrujada. Eu até agora estou vendo como é que eu posso desenferrujar isso tudo. Mas é o seguinte, rapaziada. Vamos jogar The Tower, né? E a The Tower sem emote de break. É, meu, o visório está fácil. Porque agora o break não faz nada, né? Ele não para mais, não. Olha lá. Ele continua a ação do personagem. É, mas eu vou brincar agora não. Porque a gente tem seis minutos aqui para poder passar nesse trem todo. E eu não quero perder tempo nenhum, não. Já que esse mapa é muito hardcore, né? Olha lá. Beleza. Ai, ai, ai. Tomara que dê certo, rapaziada. Sem break esse trem fica difícil, mano. Agora a The Tower ficou mais difícil ainda, né? Sem break? Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Eles falaram que tem um emote que dá esse breakzinho, né? Eu não sei se é um emote de escudo, mas eu não estou com ele equipado aqui agora. Aí já era já também. Mas é, parece que é um emote de escudo que ele dá uma espécie de break. Pelo que o Stambogás falou. Ó, passamos aqui, passamos para o outro lado. Vai, meu amigo. Passa esse trem, que eu quero passar esse trem logo. Boa. Não, não, não. Nossa, meu amigo. Qual que eu fui de F? Boa, 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 rapaziada. Consegui passar aqui. Agora é só alegria, né? Pelo menos era para ser só alegria, ó. Passamos. Boa, Ryder. O Ryder é bom demais. Essa skinzinha é pro player de todas. Eu estou feliz, galera. Estou feliz, mano. Estou feliz que essa skinzinha que eu estou usando aqui, ela está me dando habilidade, rapaziada. Vamos lá. Vamos pegar a sequência. Sequência. Ó, ó. Pegou aqui. Tem muito tempo. Estou enferrujado, mas vai dar certo, mano. Ó, beleza. Passamos de novo. Vai para trás, vai para frente. Vai para trás, vai para frente. Ó. Opa. Opa. Eita. Nossa, estou... Estamos indo, rapaziada. Estamos indo. Vai dar bom. Vai dar bom esse trem, hein? Vai dar bom esse trem, hein? Vai dar bom. Tá, agora eu só não posso cair daqui, que eu acho que aqui não tem checkpoint ou tem? Não sei se tem checkpoint, rapaziada. Ô, mano. Não sei não, tá? Mas vou passar. Ó, estamos chegando. Boa. Nós está indo bem, mano. Nós caiu ali de início. Caiu umas duas vezes. Mas ainda está perdoado. Ainda perdoado. Ainda está tranquilo. Estambulgar não vai fazer nós perder aqui agora, não. Ó, deixa eu ver se dá para subir aqui, ó. Dá para subir aqui, né? Beleza. Subiu aqui em cima. Não, mano. Ai, meu amigo. Por que está dando errado esse trem? Vai, sobe. Não, não quero vir aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ah, rapaziada. Estava indo tudo bem, mano. Estava indo tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo de boa. Entendeu? Aí vem uns trem desses que acontecem, olha lá. E buga nós aqui tudo, ó. Beleza. Vai para um lado. Vai para o outro. Vai, vai. Passa no disco. Passa no disco. Desculpa. Aí. 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 Ê, galera. Não. Não. Brincadeira, mano. Calma aí, gente. Deixa eu passar desse treco aqui. Daqui a pouco eu volto. Galera vai achar que é fake, mas eu cheguei aqui em cima. É, meu filho. Olha lá, olha lá. Opa. Opa. Sem break, hein, galera. Sem break, ó. Ó, ó. Vem que vem. Vem que vem. Opa. Opa. Vem, vem. Pula, 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 pula. Aí, meu amigo. Bora que bora, rapaziada. Agora o trem deu certo, mano. Chegamos aqui em cima. Boa demais. Bora ver esse final desse passe que deve estar top. Que rufem os tambores. Final do passe. Ué. Como assim, mano? Como assim, rapaziada? Calma, 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 calma. Mil dessas fichas. Caixa. Ticket. Mais 2.500 dessas fichas de evoluir. Emote. Uma skin free. Mais 2 skin free no passe. Beleza. Gostei. Achei interessante. Pra galera aí que tá jogando free é legal. Bacana. E aqui, ó. Chave. Mas no final. Uma skinzinha. Uma skinzinha. Gente. Vamos falar um pouco mais disso nos próximos vídeos, né? Eu acho que é interessante. E. Se isso. Não tá visto. Se o passe não vem mais emotes. Então quer dizer que os emotes vão vir de outra forma. Quem sabe até free. Fica a minha teoria. Fica a minha teoria nesse vídeo. Será que o passe... O passe. O passe não. Será que agora os emotes vão vir free? Deixa o like. Se inscreve. Aqui embaixo tem mais vídeos pra vocês poderem assistir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tamo junto. Até os próximos vídeos. Falou.